...filme e que vai ser daqui a pouquinho aqui no Angel Mix. Eles já estão em todas as lojas pra você brincar e colecionar. Estes são os Power Rangers Ninja, com roupas de ninja. Este aqui é o Power Rangers com voz. Você aperta o botão de cinto... ...e ele fala, posição de combate. Parece até que eu tô num filme, né? Acho que eu vou precisar de ajuda. Este aqui é o Auto Morphing, que vira a cabeça e se transforma em um robô. E tem o Power Rangers Ninja, que é um robô que se transforma em ninja. E lembre-se, Power Rangers de verdade tem que ser o Power Rangers da Rondheim.